DJ Mandrake, 100% original Aí piranha, vou te dar-lhe o papo, tô sugando minha piroca igual tu fuma um baseado Suga, 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 suga Se solta filha da puta Suga, suga, suga Vem, 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 vem no toma Toma, 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 toma Vem no TomaToma DJ Mandrake, 100% Original Aí piranha, vou te dar-lhe o papo, tu sugando minha piroca igual tu fuma um baseado Suga, 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 se solta a filha da puta Suga, 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 se solta a filha da puta Suga, 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 se solta a filha da puta Vem, 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 vem no toma toma Vem no toma toma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL